Oiê, tudo bom? Vídeo novo a respeito de cruzeiros. Como prometido lá atrás, num vídeo que eu fiz assim que os cruzeiros chegaram, voltaram para as águas norte-americanas, eu vou contar sobre algumas empresas e quais são as novas regras para quem quer fazer um cruzeiro agora. Vem comigo! Bom, se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcela. Eu estou falando de cruzeiros porque eu trabalhei em navios de cruzeiros por mais de 10 anos e meu marido ainda trabalha. E no momento ele está a bordo de um navio da Celebrity fazendo shows de mágica. Eu fazia com ele, agora eu virei mãe, enfim. Mas eu tenho uns insights e quando eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, eu fiz um vídeo assim que os navios voltaram para as águas norte-americanas. Meu marido estava dentro do primeiro navio que veio para os Estados Unidos, que veio para as águas norte-americanas e aí ele me contou exatamente o que aconteceu lá dentro. E muita gente está me mandando mensagem lá no meu Instagram, se você não me segue, já me segue lá, me perguntando de outras empresas, ah, você sabe se precisa usar máscara na Princess, na Disney, como é que está? Sabe se precisa ser vacinado ou não? E para ser muito sincera, eu no momento só sei, sim, exatamente a história da Celebrity. Mas o que eu fiz para vocês porque eu sou bacana? Eu entrei no site da Princess Cruises, da Disney Cruise Line, da Royal Caribbean e da Celebrity e olhei quais são as regras de agora. Eu estou filmando, gente, em novembro, então tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Eu vou ficar olhando para baixo porque eu não consigo lembrar de tudo, eu anotei tudo assim, as coisas principais eu anotei aqui, então se eu ficar olhando para baixo para ler, ignore, é só para dar a notícia sem deixar faltar nada para vocês. Bom, sem mais delongas, Princess Cruises, eu trabalhei nessa empresa maravilhosa por muitíssimos anos, eu amo os navios da Princess e é para um público mais maduro, sim, não é um público, não tem muitas crianças, não tem muitos jovens, mas a comida é espetacular, os navios são maravilhosos, eles têm vários navios em vários itinerários. Eu fui lá no site deles para buscar quais são os requisitos agora para quem quer viajar. Bom, primeira regra é todo mundo tem que ser fully vaccinated. O que significa ser fully vaccinated? ter tido as duas doses da vacina, sendo que a segunda dose tem que ter sido feita 14 dias ou mais antes do dia do embarque. Caso você tenha feito a Johnson, é uma dose só, tá ok. Mesmo você sendo fully vaccinated, você tendo a vacina, que você vai ter que apresentar o seu certificado de vacinação para embarcar, você tem que fazer ou um exame PCR ou um antigen test, que é aquele que é mais para fora do nariz, até dois dias, eles falam within two days, entre dois dias antes do embarque. Tem que também ter esse teste negativo na hora de embarcar. Isso é para portos americanos. Caso você esteja num navio que esteja saindo do Reino Unido, do UK, eles fazem o teste na hora, lá no terminal e é gratuito. Então não adianta você fazer antes, porque chegando lá no terminal, eles vão fazer esse teste e é gratuito. Então acho que é até mais prático. Bom, o uso de máscaras. Infelizmente o uso de máscaras ainda é obrigatório em algumas áreas do navio. Então eles escreveram aqui, eu vou até ler. As máscaras precisam ser em certas áreas. Elevadores, teatros, cassino. No cassino, caso você esteja bebendo ou comendo alguma coisa, sem problema você tira a máscara. Antes de sentar no restaurante e no buffet, então enquanto você estiver indo sentar na sua mesa ou no buffet, enquanto você estiver servindo a sua comida, você tem que usar a máscara. Depois, quando você estiver comendo, lógico que você pode ficar sem. Então você senta na mesa, pode tirar a máscara. E aí eles colocam. E olha outras áreas do navio onde tem muito movimento de gente. Então provavelmente no atrio do navio, na piaça, onde acontecem vários eventos, provavelmente eles vão exigir o uso de máscara. Nas partes de fora, piscina, enfim, não. E aí eles falam que os portos, como eles não, não está nas mãos deles. Porque se um determinado porto, um determinado país exigir o uso de máscara, inclusive para você sair, você é obrigado a seguir a regra daquele país. O navio só pode te dar uma regra enquanto você estiver dentro dele. E aí muita gente pergunta, mas pode sair do navio? Não tem como eu te dar uma regra geral aqui, porque cada porto tem uma regra. O que eles fazem? Se determinado país, determinado porto não tiver exigências maiores, mas eles te aconselham a você reservar uma excursão do navio. Então na maioria das vezes, eles vão falar, você pode sair só se você estiver dentro de uma excursão reservada do navio. Porque daí é uma coisa muito mais controlada, você sai com aquele determinado grupo de pessoas que você sabe que estava dentro do navio, que você sabe que todo mundo é vacinado, sabe que todo mundo fez o teste, vai nesse tour e volta. Então não tem como te responder se pode ou não sair, depende de cada porto. Bom, essa é a Princess Cruises. E eles têm um sistema agora que é o Medalion, que é uma coisa super tecnológica. E eles falam que todos os dados, antes de você embarcar, você tem que colocar no programa, no sistema deles, para agilizar na hora do check-in. Então, por exemplo, caso o seu teste não, sei lá, seja um tipo de teste que eles não aceitam, você vai colocar lá e não der ok no sistema, você vai ter problema na hora de fazer check-in. Então é legal, quando você fizer, resolver lá, comprar o seu cruzeiro, já dá uma olhada. Tem que fazer toda aquela papailada, não deixa para fazer no porto. Antigamente tinha muita gente que falava, eu não sei fazer, eu não sei mexer no computador, eu vou fazer lá na hora. Hoje em dia, vale a pena você se organizar antes, porque pode atrasar lá na hora, e você pode arriscar de não conseguir fazer o cruzeiro, caso algum dos documentos que você tenha não sejam aceitos lá na hora. Vamos falar da Celebrity. É um navio que o meu marido... é a empresa que meu marido está atualmente trabalhando. Celebrity é um público também mais maduro, mas existem alguns programas para a família e eu diria que Princess é de 50 anos para cima e Celebrity está entre 30, 40, para cima. Tem um estilo mais animado, a noite os bares estão mais cheios, os teatros estão mais cheios, enfim. Também os navios são maravilhosos, tem vários navios, tem vários itinerários para escolher, é uma empresa super legal. Aí eu fui lá no site deles e tem mais coisa ainda escrita. A Princess está bem assim, tipo mastigado, bem resumido, e a Celebrity tem várias coisas. Está bem claro no site, mas eu vou explicar aqui para vocês. Bom, de 12 anos para cima, tem que ser fully vaccinated. Então se você tem um filho que já completou 12 anos ou vai completar 12 anos no cruzeiro, não adianta, tem que ser fully vaccinated. Mesmo sendo fully vaccinated, todo mundo tem que apresentar um resultado negativo de PCR ou antigen. inclusive a partir de 2 anos também. Se você for viajar com uma criança que tenha a partir de 2 anos, tem que fazer. Para quem tem 12 anos ou mais, eles falam within 2 days, então em 2 dias antes do embarque. Para quem tem 2 anos ou mais, eles falam em 3 dias ou mais. Mas eles falam bem claro, não fazer o teste no dia do embarque. Por quê? Porque quem tem a partir de 2 anos vai ter que fazer um teste lá na hora no porto, e eles falam que se uma pessoa fizer 2 testes no mesmo dia, isso pode dar algum erro no resultado. Então se você está indo com uma criança de 2 anos até 12, até 11 na verdade, não deixa para fazer o teste no dia do embarque, porque vai ser feito um de graça também lá na hora antes do embarque. Bom, como eu já falei, é a partir de 2 anos a vacina, então de 2 a 11 anos, não completando 12, não precisa ser vacinado ainda. Algumas empresas já estão mudando isso, eu vou chegar mais no final do vídeo, mas não precisa ter vacina, precisa ter o teste. Aí tem uma coisa bem legal que eles fazem, muita gente viaja de fora do país para fazer o cruzeiro, e depois que desembarca, volta para o seu país de origem, que precisa normalmente fazer esse PCR para voar, né, fora dos Estados Unidos. Eles estão oferecendo, para quem já comprou o cruzeiro, gente, para quem já comprou, já está com o cruzeiro marcado, eles estão oferecendo, você tem que provar que a sua viagem é entre 24 horas depois do seu embarque, e eles oferecem um teste a bordo para você de graça. Então você não tem que ter aquela dor de cabeça de descer do navio, sair correndo e procurar um lugar para fazer um PCR para poder voar. Eles oferecem dentro do navio de graça. Essa regrinha mudou agora dia 16 de novembro, de ser de graça. Eles ainda oferecem, você tem que provar que a sua viagem vai acontecer em 24 horas, depois que você desembarcar, mas eles vão começar a cobrar com isso. Eu vou pegar o valor. Vai custar 95 dólares. Mas, vou falar para quem não sabe, quem mora nos Estados Unidos, para você conseguir um teste que sai com resultado rápido, é esse mesmo valor, entre 80, 90, 100, 150. Então pelo menos é uma dor de cabeça menos que você tem que ter na hora que você descer do navio, caso você desembarque e já vá voar no dia seguinte ou no máximo 24 horas depois que acabar o seu cruzeiro. Então eu achei bem legal isso da Celebrity. A respeito das máscaras, ninguém é obrigado a usar máscaras. Eles falam, a gente diz que seria bom para você, você usa se você quiser. Ninguém é obrigado. Todos os tripulantes têm que usar a máscara. Na Princes também, eu esqueci de mencionar isso, todos os tripulantes estão usando máscara, mas no caso da Celebrity é opcional o uso. Então, tem gente que prefere usar, tem gente que não usa e aí é a mesma regra para os portos. Se você no navio não está usando a máscara, não quiser usar mais aquele porto exigir, você vai ter que seguir a regra daquele país, a regra daquele porto. Aí eu achei uma coisa bem interessante da Celebrity, que eu não sei, isso é por agora, tá? Eu estou, de novo, gravando o vídeo em novembro, que tem uma cláusula lá que fala o seguinte, caso você pegue, que você contraia o vírus a bordo, eles vão arcar com o seu tratamento a bordo, eles vão arcar com as suas despesas de isolamento em terra, eles vão pagar tudo, o hotel, para você ficar isolado, e eles vão pagar a sua viagem e a viagem da sua família imediata, que eles consideram a pessoa que estava com você na cabine, de volta para o seu país, de volta para a sua casa. Então eles vão pagar todas as despesas de viagem. Isso está escrito que também pode mudar a qualquer momento, está escrito lá como uma cláusula, tem sempre que dar uma olhada, mas eles deixaram essa opção, eu acho que para mostrar para as pessoas que eles estão realmente seguros dos protocolos que eles estão seguindo, para você não contrair esse vírus enquanto você estiver no cruzeiro. Então tem isso lá por enquanto para quem resolver fazer o cruzeiro com eles. Bom, vou falar da Royal Caribbean, que é da família da Celebrity, para quem não sabe, eles estão embaixo do mesmo teto, da mesma empresa. Tem algumas, está bem parecida as regras, eles colocaram umas coisas a mais, eu acho na verdade que eles deveriam fazer tudo igual, os cruzeiros, explicar tudo bonitinho, mas enfim, a regra é a mesma, de 12 anos para cima tem que ser fully vaccinated, de 2 anos até 11 anos tem que apresentar também a mesma coisa, a mesma coisa, um negativo do PCR ou anti-gen, mesma história, entre 3 dias antes do embarque, não pode fazer no dia do embarque, porque no dia do embarque vai ter um teste de graça para essa criança. Crianças com menos de 2 anos não precisam apresentar PCR ou anti-gen negativo. Aí eles falam o seguinte, dependendo do tamanho, de quão longo vai ser o seu cruzeiro, eles vão realizar testes para essas crianças entre 12 e 11 anos a bordo. então eles falam, se for mais de 5 dias vai ter um teste no meio do cruzeiro, se for mais de 10 dias vai ter teste no meio do cruzeiro para os passageiros também. Isso vai sem ser nenhum custo adicional para os passageiros, eles só querem ter certeza que nada aconteceu no meio do caminho, especialmente para as crianças de 2 a 11 anos que não têm vacina. Aí eles não colocaram nessa lista de 0 a 2 anos, porque como eles não pedem o teste para embarcar, eles também não vão realizar o teste a bordo. ainda bem, né? O uso de máscaras no Royal Caribbean também está parecido com a Princess. Em algumas áreas do navio eles exigem uso de máscara, especialmente nas áreas internas, na área da piscina não. Alguns bares, eles colocaram lá que caso você queira aproveitar uma noite sem os seus filhos, você está... você pode deixar seus filhos no clubinho, porque a Royal Caribbean é famosa por ser um navio bem família. Aliás, eu não citei no começo do vídeo, falando deles, mas a Royal Caribbean é aquele navio que é focado em entretenimento, em família, tem várias coisas, aqueles navios enormes, enfim. Caso você queira deixar o seu filho no clubinho, de 12 anos para cima, alguns bares, algumas áreas do navio não vão exigir o número... o uso de máscaras, porque vai ter um número limitado de pessoas. Eles vão controlar quantas pessoas podem entrar naquela área ali. Nos teatros também, nenhuma empresa está andando e está levando 100% da capacidade de passageiros e aqui, nesse caso, no site da Royal Caribbean está bem especificado que eles estão pulando assentos no teatro para ter espaço para as pessoas assistirem o show sem ficar muito aglomerado. Para sair também é a mesma história das outras companhias. Tem porto que você vai ter que sair com uma excursão organizada e tem porto que você vai poder sair sozinho e o uso de máscara vai depender de cada país, de cada... a regra de cada porto. Então, está tudo bem parecido em relação a isso. Agora, vamos para a Disney Cruise Line, que eu sou apaixonada, eu também trabalhei lá. A Disney é uma empresa maravilhosa, a Disney Cruise Line não é diferente, mas eles estão bem mais chatinhos, entre aspas, em relação aos protocolos. Tem muito mais coisas, é muito mais minucioso e realmente eles estão se agarrando no nome deles para garantir que as pessoas ainda assim vão querer escolher um cruzeiro da Disney que não os outros. Vamos para as regras. todos os passageiros têm que estar também fully vaccinated, de 12 anos para cima e têm que apresentar o PCR para embarcar. Todos os passageiros têm que embarcar tendo um seguro viagem. É a única empresa que está escrito bem claro lá nas regras. Nas outras, a não ser que depois que você compra o cruzeiro escreva alguma coisa, não está escrito lá nos requirements, que eles falam um protocolo para você viajar agora. A Disney está bem claro, tem que ter um seguro saúde de viagem. Aí eles fizeram um partnership com, eu acho que é um laboratório, uma empresa que se chama Safe Passage. E aí eles falam a gente precisa do teste de vocês e tem três opções. A primeira opção se você já estiver em Orlando em alguns pontos específicos de Orlando, um deles é o aeroporto de Orlando, você vai lá e faz um teste custa 90, deixa eu pegar a colinha, 98 dólares e 33 centavos você faz em um desses pontos aí dois dias, até dois dias antes do embarque e aí está ok se você escolher já um ponto deles. Caso você não mora em Orlando, você pode pedir esse teste na sua casa também pelo mesmo valor de 98 e 33. Eles mandam para a sua casa e aí você tem que ir no UPS fazer um drop-off e eles têm que receber esse teste e tem que ser tudo acontecer aí no período antes de embarcar, que eu acho meio arriscado. Ou você escolhe um laboratório que você quiser, que você tem que ter certeza que vai sair o resultado entre 24 e 48 horas para você depois colocar no sistema deles do Safe Passage na hora do check-in você vai ter que já ter colocado toda essa informação e ter sido aprovada para poder efetivamente fazer o seu cruzeiro. Aí o que acontece? Você chegando no terminal você vai ter que ficar no seu carro eles falam para você planejar mais ou menos uma hora eles vão distribuir kits para cada um fazer seu teste de 12 anos para cima custa 65 dólares por pessoa sim, você tem que pagar esse teste. O resultado vai sair lá na hora você vai receber o e-mail para dar o ok para você subir e efetivamente fazer o check-in. Menos de 12 anos é de graça mas você vai ter que fazer você recebe o cotonete eles vão explicar você faz entrega para as pessoas que estão lá e aí a hora que você receber o e-mail dizendo ok, está negativo você pode efetivamente entrar no terminal isso tudo você fica no estacionamento então eles até avisam leve snacks brincadeiras enfim se prepare para ficar uma hora dentro do seu carro no estacionamento. Máscara é obrigatório para quem tem de 11 anos para cima em todas as áreas do navio acho que na parte de fora eu acredito que não mas está escrito máscara é necessário você crianças que não são vacinadas não podem sair em nenhum porto a não ser que seja numa excursão organizada pela Disney Cruise Line então eles sonam bem para não ficar na dúvida se você não tem vacina você não pode sair a não ser que você esteja seja parte de uma excursão deles vocês podem sair na ilha da Disney porque é uma ilha privada mas fora isso não aí a Disney saiu uma notícia hoje na verdade fresquinha dizendo que a partir de janeiro eles provavelmente vão exigir vacina para crianças de 5 anos a partir de 5 anos está criando um pouquinho de polêmica e eles estão alegando que é o governo de Bahamas que está exigindo isso agora a gente vai ver como é que vai ser ainda não tem nada confirmado eu dei uma olhada no site hoje de novo para ver não está confirmado mas parece que a partir de janeiro eles vão exigir aí eu acho que muita gente apesar de ser Disney eu acho que vai esperar um pouco porque muita gente ainda não está se sentindo seguro para dar vacina na criança a partir de 5 anos não sei gente eu estou só passando informação aqui para vocês a Disney está um pouquinho mais chatinha do que as outras empresas é maravilhoso para quem ama a Disney não tem o que pensar é um cruzeiro maravilhoso talvez eu esperaria um pouquinho para ter uma experiência perfeita uma experiência completa você não está podendo tirar foto com os personagens como era antigamente tem essas regrinhas chatas a máscara e você tem que pagar o teste acaba saindo tudo mais caro mas se é o seu sonho você está vindo para cá só uma vez acho que ainda vale a pena bom eu espero ter ajudado eu só falei dessas empresas que são as principais de novo gente essas são as regras de agora isso pode mudar a qualquer momento inclusive lá no site tem sempre um asterisco lá essa regra começou dia tal volte sempre para ver quando você estiver preparando se preparando que tiver vontade de fazer um cruzeiro eu te aconselho pode usar esse vídeo como referência mas dá uma olhadinha no site também está bem claro você coloca lá a primeira página que abre já está mastigadinha falando para você o que você precisa para fazer um cruzeiro como esse espero que você tenha gostado falei demais para variar espero que você tenha gostado se achou útil as informações que eu dei já deixa um like aqui para mim se conhece alguém que está afim de fazer um cruzeiro e não sabe nem por onde começar e não sabe qual empresa escolher já corre compartilha esse vídeo e se ainda não se inscrever no meu canal vou te pedir um favorzão aperta o botão aqui e se inscreve tchau